Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você Que você é o meu mundo De prazer A noite vem eu quero ir com você Nas minhas fantasias Quero te amar Teu corpo molhadinho junto ao meu Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você E você é o meu mundo De prazer Banda, tô brincada Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você E você é o meu mundo De prazer De prazer De prazer De prazer De prazer